Andas Rogelio, passa aí na frente, por favor. Pessoal de moto, deixa o Gico passar na frente aí, Léo, por favor. Aí! Pessoal do 45 é o pessoal do claro, né, Luziano? Com certeza, nossa família do 45 é uma família grande, viu? Família do 45, nossa família... ...mãe, não se machia, não se machia, não se machia, não se machia... ...dê, vai, vamos, vá, vamos, vamos... ...dê, vai! -...dê, vai, vamos! Tive, vai, vamos! Tive, fiz! Tive, fiz! É, rapaz! É, rapaz!